Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje mais um vídeo de Unbox, né? Finalmente chegou, depois de todo esse rebuliço aí, greve dos correios, demorou pra caramba, mas está em mãos, direto lá do site oficial da Hongkian, enviado pela China Post, total de 32 gramas, valor 10 dólares e origem China. Aqui pessoal tem o esconderijo da toca dos Thundercats, tá bem escondidinho aqui, pra vocês não adivinharem onde que é. E vamos tá abrindo esse produtinho aqui. Quem assistiu o vídeo anterior já sabe o que que é, que eu vou postar aí pra vocês, quem se interessar, né? Pode comprar pelo site, tanto o site oficial da Hongkian, quanto por outras lojas sendo Banggood e Ailexpress. Então vamos cortar ele aqui. Segundo a galera aí da Hongkian, né? Eu vou ter uma surpresa aqui nesse pacotinho, que é pra reparar o dano da minha outra câmera que eu tive, aquele problema da queda da asa. Vamos ver se eles mandaram aí a peça que eu estou precisando, pra ver se eu consigo tá afetuando a troca, né? A substituição da peça com defeito. Vamos lá. Tá aqui galera, ó. Realmente eles enviaram. É aquele cabo que foi danificado da Split 3, lá da queda da asa Zag. Tem até o vídeo que eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem. E realmente eles enviaram mesmo, isso aqui veio de brinde. Obrigado aí o pessoal da Hongkian. E agora eu vou tentar fazer a substituição do cabo. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar pra ver se eu consigo arrumar lá a Split 3, que infelizmente tá parada. Então deixa ele de lado aqui. Bom, aqui dentro, nada mais, só lembranças. Vai pra lá. E está aqui, Hongkian Nano 2. Aqui tem as especificações, né? É um modelo Nano 2. Ela tem DC de 3.3 a 5.5 volts, 700 TVL, 1.3 CMOS, né? Que é o sensor, uma lente de 1.8 milímetros, com uma abertura de 170 graus. Pesa em torno de 3,5 gramas. Tem as dimensões dela aqui, ó. 14 por 14 por 16 milímetros. E é a potência 5 volts. Mada em China. A China dominando o mundo. Mais uma vez. Dominar o mundo. Beleza, vamos abrir ela aqui? Bom, pessoal, ela é bem pequenininha. Vamos tirar a espuma de proteção. Aqui embaixo, vem os parafusos, né? Para fixação no suporte. Aqui também um cartãozinho com as informações, nada mais. Vamos tirar aqui o suporte. Está aí o suporte, onde ela vai ser presa. Flexível. Ele é um suporte flexível. Aqui ele é feito de ABS flexível. Não é silicone. Aqui só a espuma de proteção. E aqui a câmera. Muito pequena também. Como vocês podem observar, ó. Bem pequena. Protetor de lente aqui. Está aí. Retirei. Lembrando, pessoal, que vocês têm duas opções de lentes lá no site. Para estar escolhendo. Vocês têm a de 2,1 milímetros de 155 graus de abertura. E a de 1,8 milímetros de 170 graus de abertura. Na de 170, vocês vão ter uma crescimo de 1 dólar no preço do final da câmera. Certo? Só para deixar bem claro isso aí. Vou fechar aqui de novo. Bom, pessoal, é isso aí. Foi um unboxing bem rapidinho aí da câmera da Nano 2, né? Para vocês verem como que vem. É uma câmera das mais em contas que eu encontrei no site. Bem barata mesmo, né? Bem simples. Tem uma entrada de 5 volts. Fica bem atento isso aí também. E é a mais em conta que se encontra aí. Pelo menos o que eu achei no site da Runcam. Essa aqui é a mais em conta que está tendo aí no site. Em torno de 19,99 dólares. É claro que eu escolhi a abertura maior. Então, eu paguei um acréscimo de 1 dólar. Só que eu tive um desconto aí de um cupom que eu ganhei da Runcam. Descontei aí cerca de 3 dólares, se não me engano. Mas o valor é esse. É 19,99. É uma câmera bem simples. Bem pequena. O pessoal fala muito bem dela. Eu não vou ligar. Não vou testar agora. E vocês vão ver aí mais para frente em vídeos. Eu vou instalar ela em uma asa ou em um drone. E vamos ver. Fazer os testes. Para vocês verem como sai a imagem dela. Lembrando que vocês podem encontrar esse produto aí no site oficial da Runcam. Vou deixar o link aí para vocês na descrição. Para quem quiser estar adquirindo essa câmera. E também aqui. Agradecer mais uma vez a galera da Runcam. Por ter mandado o cabo. Para fazer a substituição. Lá da minha Split 3. Vamos ver se eu vou conseguir. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um grande abraço. Coração de todos. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.